Fala pessoal, PG aqui, mais um vídeo aqui para o canal Espaço Pesca, para a loja Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador, pessoal. Novidade da KV, chegou aqui na loja a isca Tucunaré, isca de meia água, top demais, você que está indo aí pescar, por exemplo, no Amazonas, quer fazer uma pescaria de costeira, pescaria de mar, Tucunaré azul, roubalão, vamos aqui no bancado, eu vou mostrar para vocês algumas cores e falar um pouquinho dessa isca, vamos lá. Essa isquinha aqui, pessoal, lembrando que essa isquinha aqui, designer patenteado pela KV, tá? Não tem réplica em lugar nenhum, é designer patenteado, essa isca arrebenta de pegar, é bacana demais, aqui tem alguns exemplos de cores, o link desse material vai estar aqui na descrição do vídeo, tá, pessoal? Vamos começar por essa corzinha aqui, uma corzinha muito bacana, essa aí é azul transparente na barriga, né? E nas laterais, né? E embaixo a barriga, o dorso dela é azul e a barriga é laranja, transparente com azul com laranja. É uma isquinha muito bacana, ela tem, para você ter uma ideia, peso de arremesso, 22 gramas, pessoal, ela não é tão grande, tá? Tem 22 gramas, ela tem 10,5 centímetros só de comprimento, é uma isca com tamanho perfeito, dá para você pegar peixes menores, dá para você pegar peixes maiores, o peso de arremesso é fantástico, dá para você fazer um longo arremesso, é uma isca de meia água com designer totalmente patenteado pela KV, tá, pessoal? É muito bacana, a galera que curte e usa essa isca, só usa dela, é muito boa mesmo. Vamos para a segunda corzinha aqui, ó. Tradicionalíssima! Ela é aquele branco osco com a cabeça vermelha, né? Ela é um branco puxado meio para um, vamos dizer, para um pérola, né? É muito bacana, sempre dá resultado essa cor, tá, pessoal? É uma cor meio coringão, assim, pega em várias situações, vários tipos de cor de água, tá? Próxima isca aqui, pessoal, vamos lá! Aí, ó, transparente, dorso amarelo limão e a barriga laranja. Essa corzinha aí é uma das corzinhas que eu mais gosto, funciona para caramba! A isca Tucunaré da KV, vamos lá! Mais uma opçãozinha bacana aí, ó! Muita gente não dá muita chance para essa cor, mas essa cor aí, ó, para a galera que vai pescar lá no Amazonas, é importantíssima essa cor! Ela tem a mesma coloração das famosas sarodinhas lá do Rio Negro, né? Então, você já viu, né? O guichão vê essa isquinha aí, ele gruda na hora, tá acostumado. Lembrando, né, pessoal? Eu sempre falo para vocês, tenta ver o que o peixe está acostumado a comer no local, ele vai ter a tendência de funcionar muito melhor com aquela cor que ele está acostumado a comer. Essa isquinha sempre funciona, tá, pessoal? E aí, por último, como exemplo para você, transparente cabeça vermelha. Uma cor que, quando você estiver pescando aí com água um pouco mais clara, essa cor funciona muito! Mas muito, 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 muito bem! Isca totalmente patenteada pela KV, e você não vai encontrar esse design em outro lugar, é uma isca muito bacana, o peso de arremesso de 22 e 10,5 centímetros de comprimento. É isso aí, pessoal! Espero que você tenha gostado. O link desse material, isca Tucunaré de meia água da KV, está aqui na descrição do vídeo, só você rolar para baixo, clicar ali na descrição, está aí o link, você clica, já vai lá na loja, no Espaço Pesca, loja feita de pescador para pescador, preço baixinho, vale muito a pena! Gostou do vídeo? Deixa aquele joinha para a gente! Se não é inscrito no canal, se inscreva! Valeu, pessoal! Até o próximo vídeo! Tchau!